Obrigada, Elani, porta-bandeira. Beijo! Ai, amor, saudade. Eu vou te mandar uma mensagem no zap. Estava pensando em você hoje. Ah, obrigada, André. Obrigada pelo carinho. E aí, o que acontece? A gente conversou, identificou, porque acontece isso, né? As pessoas acham que elas sempre levam uma questão pessoal. Às vezes, eu posso conversar com você e não gostar de você. Faz parte, né? Normal. Isso aí é... Como fala a palavra correta que me fugiu? Quando duas pessoas... Ai, eu esqueci agora. Ah, esqueci. Mas, enfim, vou lembrar. E aí, quando aconteceu o fato, né? Eu fiquei muito chateada, porque eu já fiz parte daquilo ali. Já passei por algumas... Passei por alegrias e tristezas. Aprendizados, altos e baixos. Luciano, no amor, diretamente da Portela. Filhos da Águia. Luciano, ama... Luciano, quer... Ele não viu. Diana, você nasceu pra apresentar. Fala muito bem. Eu falei, gente. Obrigada. Eu falei isso, gente. A nova Xuxa Preta. Ah, eu já comecei a falar de uma coisa, daí eu esqueço, daí eu volto a falar outra. E aí, o que acontece? Eu vivi várias coisas ali, né? Aprendi muito, chorei. Não é fácil você passar pela frente do carnaval. Não é, porque assim, gente, todo dia você tá lidando com aquela pessoa que você... Até ontem você não conhecia, né? E aí, você lidar com várias pessoas que podem ser bons pra você, outros... Ainda mais com mulher. A mulher tem muita disputa entre elas. Dificilmente... Eu falo que nem tudo que reluz é ouro, né? Que parece que tá tudo bem, tudo maravilhoso. E aí, o que acontece? E aí, quando você sai da van, você simplesmente tem que estar, né? Mostrando o sentido do carnaval. Que é alegria, que é amor, respeito ao próximo, empatia, como... Eu tenho muito disso, né? Minha mãe fala que eu tenho muito essa coisa de me colocar no lugar dos outros. Eu acho que é uma forma mais sábia de você viver no mundo que a gente vive. É quando você se coloca no lugar dos outros. Por quê? Quando você se coloca no lugar do coleguinha, você automaticamente... Você automaticamente, você respeita o coleguinha como ser humano. Porque você não quer pra você e você não faz pros outros. Eu acho que isso aí é um ditado que eu leio pra minha vida. Entendeu? Eu não sou a má teresa de Calcutá, nem a melhor pessoa do mundo. Sou cheia de defeitos. Eu tenho mais defeitos do que qualidade. Só que eu tenho... Eu sigo algumas condutas na minha vida, né? E coloco em prática. Independente se as pessoas acharem que é certo ou não. E aí, eu fiquei muito... Ah! Vou deixar, meu amor. Manda um beijo pra mamãe. Mamãe do Lucena adora me costurar. Ela é igual a Clara. Eu chego lá todas... Tia, tá lá. Ela vai lá e me costura lá na portela. E aí, eu... Eu não gostei. Porque é triste você ver as pessoas que você gosta. Uma pessoa que luta. Que faz um trabalho. E as pessoas jogando pedra, né? É triste ver isso. Porque a gente vive isso o tempo todo, gente. A gente é... As pessoas jogam pedra na gente o tempo todo. As pessoas levam a nossa arte como... Algo... Volúvel. Algo como... Sempre estão debochando. Sempre estão colocando a gente uma contra a outra. Sabe? As pessoas não olham a nossa arte com carinho. Não olham com respeito. Não olham... Hoje, as pessoas conseguem olhar. Porque a gente tem uma live. Então, vocês conhecem mais a Bianca. Porque a gente não consegue mentir o tempo todo. Né? Você não consegue mentir aqui o tempo todo. Isso aqui não é um personagem. Isso aqui sou eu. Né? Lá na portela, se encarga um personagem. Personagem doído. Que a gente tá levando. Sambando. Aqui não. Aqui sou eu. E... Eu fiquei muito chateada. Mas eu queria me manifestar. Mas eu não podia me manifestar. Entendeu? A portela tem muito... A portela é uma escola muito tradicional. Então, tudo que eu for fazer, eu tenho que falar. Eu tenho que comunicar. Enfim. Pra não gerar outro tipo de problema. Até porque... É que acontece. Quando eu levanto uma bandeira, Camila. Todo mundo vem atrás de mim. Entendeu? Então, a confusão é toda maior. Então, eu lê lê com lalá. É melhor deixar quietinho ali. É. E aí, eu fui mandar mensagem pra Camila. E falei pra Camila assim. Os humilhados serão exaltados. Porque eu tinha passado por uma situação o ano passado. Quer dizer, o mesmo ano que o ano passado, né? Sobre essa questão, né? De jogar uma pedra. Deram uma matéria muito triste. Minha mãe ficou chateada. Porque eu falo, gente. Atrás da Camila. A Camila tem mãe. Tem família. Tem pai. Tem uma história. Tem pessoas que ficam magoadas por ela. Quando a gente magoa alguém. Quando a gente pensa que tá magoando a Camila. A gente tá magoando as pessoas que amam a Camila também. Então, por trás de toda essa história. A mãe da Camila, quando pega lá e veja. Poxa, minha filha tá sendo maltratada. Ela também sente. Ela é mãe. Então, as pessoas não pensam nisso. Que a gente tem uma família por trás da gente. Pessoas que sentem o nosso sofrimento. Então, eu fiquei muito chateada. Mas eu sabia que a Camila iria dar a volta por cima. E tava muito feliz com a resposta positiva. Porque, assim. É meio que tentaram fazer uma coisa. Mas não conseguiram. Então, assim. Eu acho que também foi uma aprovação pra Camila. Até porque pra Camila. A Camila tava vendo um momento mais delicado. A gente conversou outras coisas. Então, foi meio que ressurgir das cinzas. Entendeu? Então, eu acho que ela precisava passar por isso. Pra ressurgir das cinzas. Ela, como uma boa mulher de Ansan. Ela sabe entrar numa batalha. E sabe vencer essa batalha sempre. Então, eu acho que nisso. Eu também não fiz isso. Já, né. Falar. Porque eu sabia que ela era uma mulher forte. Eu sabia que ela ia passar por isso. Eu sabia que ela ia dar a volta por cima. E como ela deu. E nada mais gratificante pra nós. Que vivemos da opinião de vocês. É ler aqui o carinho que vocês têm pelo nosso trabalho. É ver as pessoas brigando pela nossa causa. Abraçando a nossa luta. Defendendo o que a gente faz. Então, eu acho que ela... Aconteceu isso comigo. Infelizmente, um fato que aconteceu muito triste. E a portela toda se virou. Foi hashtag. Não sei o que com a minha rainha. Ela falou da minha rainha. Não sei o que. Isso é que é lá. Uma confusão. O presidente me deu força. Eles fizeram homenagem. Então, assim. Aquilo ali me deu tanta força. Impressionante. Que você passou a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. E eu lembro que a Lábia recebeu homenagem, gente. É. Nossa. Foi lindo. O presidente foi lá. Livou flores. Enfim. Mas, assim. Aí ele falou. Não. A comunidade está com você. Tá. E é legal porque, na verdade, isso mostra. Quando tem algum ponto de interrogação. Será que eu estou fazendo certo? Porque isso passa pela sua cabeça. Passa pela minha. Passa pela sua, Camila. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu fui no caminho certo? Será que essa é realmente... É o lugar que eu tenho que ir? Será que, por exemplo. Por enfrentar tudo isso. Será que passar pela corte do Carnaval do Rio é válido? E aí, quando a Camila, tipo... É exaltada, né? Foi uma coisa pessoal foi pra mim, sabe? Tipo, ganhar esse concurso no portal samba. Que a gente já tinha conversado antes. Foi uma coisa... Era uma coisa que eu precisava. Faltava. E aí, eu acredito porque... Eu sei. Eu falei assim, gente. Eu só falei essa frase pra ela. Falei, fica tranquila, nega. Vai dar tudo certo. Os humilhados serão exaltados. Só isso que eu tenho pra falar pra você. Ponto. Entendeu? Babu, entendedor, minha palavra basta. E aí, foi lindo. Ela foi... O povo... O carioca abraçou a causa, né? As pessoas defenderam. Porque tem que defender, gente. É o sentido do samba, sabe? Não condiz. A gente tem a nossa opinião, sim. Mas isso não cabe a gente magoar os outros. Se você acontece um fato e você não concorda com aquilo, você simplesmente toma a sua atitude. Mas você é com você. Se retira, faz qualquer outra coisa. Você só não pode humilhar as pessoas. Você só não pode condenar o ser humano. Porque todo mundo tem sonhos. Todo mundo tem desejos. Todo mundo tem vontade. Todo mundo quer ser isso, né? E você passou por cima. Você foi uma guerreira. Você foi uma forte. Você levou muita mensagem pra muita gente. Pode ter certeza que todas as lágrimas... As suas lágrimas valeram de muita coisa pra muita gente que tava precisando, talvez, daquela resposta. E se viu na sua situação. E já passaram por coisas parecidas com você. Que você passou. E talvez não tinha como falar. Não tinha como... E as pessoas passam por isso diariamente, esse preconceito, essa maldade. Mas você, como rainha do carnaval e rainha do mundo... Uma até que eu botei lá no comentário. Eu falei uma das maiores rainhas, né? Eu vi. Obrigada, Vi. Uma das maiores rainhas. Porque você é a rainha que enfrentou barreiras. E com todo esse teu jeito... Cabeça, ventania de ansão que você tem. Que tu é de nada. Camila, olha. Dá pra ser retardada. Dá um soco na Camila de vez em quando. Nossa, mãe. E aí ela fala assim... Não, mas eu já tô vendo a maldade lá na frente. Entendeu? Aí ela tá... Camila, presta atenção, garota. Retardada. Dá um soco nela. Mas é o jeito dela. Cada um tem um jeito. Entendeu? E a gente tem que aprender a lidar com a diferença do ser humano. O samba é isso, gente. O samba é algo que a gente defende. A nossa bandeira contra o preconceito, contra o racismo, contra a homofobia. Contra tudo. Então, como é que você vai agir com a sua colega de trabalho, de profissão, se é uma coisa que você luta? Se é uma coisa que é referência do samba? Então, você não pode. Não condiz com o que a gente luta. Concorda? Concordo. Ai, menina, os pernilongos estão me matando aqui. Camila, vai sair daí toda morrgida, né, nega? Eu já tô, menina. Nossa senhora. E olha que eu passei e repelhei. Eu tive que vir aqui pra fora. Eu tive que vir aqui pra fora pra pegar. A internet lá dentro pega horrorosamente. Não pega bem, né? Então. Não. Ai, Bia, adorei o bate-papo. Agora eu tô com fome. Somos duas. Tem mais alguma pergunta que queira? O pessoal... Você viu que eu não falo muito. Quem fala é você. Ah, tá. Claro. Para. Ou você... Você não falou agora porque você também já não tinha mais nada pra falar. No início, gente. Porque, na verdade, desculpa, amores. Vocês entraram no... Tem pessoas que vão entrando ao decorrer das lives que a gente vai fazendo, né? E aí quem entrou... Quem tá acompanhando a live desde o início... Camila ficou uma hora falando. Não, 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 não. Então, Camila, vamos lá. A pergunta que eles estão fazendo direto e a gente vai terminar. Pra você também, eu também tô com fome. Projetos para 2021 depois dessa pandemia? Então, na verdade, projetos para 2021. Eu quero trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Eu não tô pensando ainda em carnaval. Não tive nenhum convite ainda pra carnaval. Nenhum. Nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Então, eu tô com foco em trabalho em 2021. E que acabe logo, né? Porque eu tinha tantos planos pra trabalho. Eu tinha tantos planos pra trabalho em 2021. E eu tava crente que eu ia... Thor, top 2, vem comigo. Então, já conseguiu um trabalho aqui. Já conseguiu um emprego. A gente não sabe o que que é. Mas quem sabe é uma empresa boa, né, Camila? Vamos lá, vamos torcer. Então, meu foco esse ano é trabalho. Tipo, ainda não tô pensando no... A gente não sabe o que vai acontecer, né? Não sei o que que vai acontecer. Gente, a nossa vida é muito imprevisível. As coisas começam a rolar mais tarde. Convite. E aí é muito engraçado, porque a gente planeja a nossa vida toda. Aí a gente fala assim, eu não vou mais ficar assim, mexendo na minha peruca, mexendo no meu implante, descabelando a minha vida. Eu vou... Aí vem uma proposta. Camila, não sei o que. Aí você vai lá, larga tudo. Não, e aí esse corona, tipo, arrebentou esse corona, né? Porque... Esse negócio do coronavírus. Porque eu tinha... As duas viagens foram canceladas. De trabalho. Daí... Meio que mocofou algumas coisas. Os shows de trabalho no Rio de Janeiro também foi cancelados. Tinha uma agenda de show até novembro. Galera, então, ela não sabe ainda, mas ela tá aberta a convites, a proposta. Ela, na verdade, a gente tinha uma vida, assim, toda programada antes dessa pandemia. Viagens e outras coisas mais. Mas ela tá aberta. A gente não... Ela, na verdade, fizeram várias vezes a pergunta, falaram da Tuiuti. Mas ela, na verdade, ela não sabe ainda. Ela está aberta a vários trabalhos. Eu não sei. Né? Eu vou poder falar alguma coisa mais pra frente, né? Porque até agora não tem nada. Vou mentir, não. Agora, a única coisa que a gente tem, gente, é o meu coração. Sua cara foi ótima agora, Bianca. Olha você. Olha, irmã, na primeira semana eu entrei numa depressão. Você não tem noção. O quê? Fiquei até com falta de ar. É. Por quê? Porque eu ia pra São Paulo, não ia pra não ser... Oh, ia pra Portugal. Eu ia pra não ser aonde. Eu ia pra Suíça. Eu ia pra não ser o quê. Eu ia viajar praticamente o mundo todo. Todo. Sabe? E aí eu... E esse negócio... Camila, você desfilaria como musa na Mocidade Alegre? Sim. Ah, Bianca, eu faço uma live com o Marlon. Aí eu chamei o Marlon, gente. Eu tô tentando falar com ele. Você é uma mexamã, eu tô indo, gente. É. Eu tô tentando falar com o Marlon também. Vou ver se eu consigo essa semana, gente. Acompanha aí, Wagner. Tá? Marlon, meu mestre de sala, que eu amo de paixão. Gente, a gente também tá aberto. É isso aí, entendeu? Ó, vamos fazer o mexam, Camila. Garota propaganda. Não, olha. Eu vou pegar assim, ó. Já que eu tô fazendo as lives, pode mandar aqui. Eu faço aqui, ó. Gente, aqui, ó. Diretamente do Japão, de Tóquio, entendeu? A gente tá precisando trabalhar. Mentira. Mas é, por agora não dá pra falar nada. Porque nada tá tudo parado. A vida das pessoas está parada. Eu falei, eu não aguento mais. Eu preciso botar minha vida pra andar, gente. Esse negócio tem que passar logo. Amiga, eu acho que a gente tem que... Ah, Bianca, desfilaria aqui em São Paulo? Bom. Sim. Gente, olha só. Olha só. Tem uma verdade por trás disso, né? Ter vontade de conhecer o Carnaval de São Paulo. Eu tenho muito grande. Só que sim. Também tem que ver como vai funcionar essa questão financeiramente, né? Porque é complicado. É sair das blindas e infelizmente. Então, se também não tiver uma estrutura pra estar em São Paulo, fica difícil, né? Porque é muito gasto. Aí seriam duas escolas, enfim. Dois trabalhos. É muito gasto. Não sei se eu tenho essa disponibilidade nesse momento, não. Mas... 50% da minha bateria, Bianca. Tá. E vamos já encerrar, porque eu também vou descer. Gente, é... É porque eu leio algumas coisas. Eu não posso responder. Gente... O quê? Ah, Carla. Cara, curiosa essa garota, Carla. Gente, é muito bom, amiga, falar com você, tá? Que Deus te ilumine aí. Guarde a sua família. Guarde a sua família, proteja você, sua filha, sua mãe. Que isso aí passe logo, essa pandemia. Fica direitinho em casa. Vocês também mandam um abração pra sua família. Pode deixar. Gente, beijo. Qualquer coisa, depois pode deixar as perguntas no inbox lá, né? No privado que eu respondo. Qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo. Qualquer sugestões que vocês queiram de convidar outras pessoas. Claro que assim, eu tô deixando bem claro que eu tô chamando as pessoas que são mais próximas a mim. Até porque eu tenho que ter uma intimidade com a pessoa, né? Eu não vou chegar lá e falar. Ah, não, mas é uma live. Né? E aí, as pessoas que são mais próximas a mim. Eu tô tentando trazer pra que vocês também conheçam um pouquinho da história. Mas se vocês tiverem alguém que vocês admirem, que vocês queiram saber da história dessa pessoa. Eu vou estar super aberta aqui a sugestões. Então, Quarteto Fantasma. É a Vilinha Raíssa, né? Então a gente não vai fazer live. Porque ninguém vai deixar ninguém falar. Vai ser um lelê com lalá. Quatro. Eu vou ser a Vilinha Raíssa. Acabou, né? Eu vou derrubar o negócio. Mas eu tô pensando em fazer isso também, tá? Vamos colocar lá a opinião de vocês. É sempre muito bom a gente estar conectada. Mas nesse momento de pandemia, onde a gente não sabe o que fazer. Não tem o que pensar. Então, acho que essa troca aí de energia é muito boa nesse exato momento. É o máximo que a gente pode fazer um pelo outro, né? Aprender, enfim, ensinar e somar e crescer. E tentar evoluir o nosso espírito. Beijo, irmã. Boa noite aí. Fala aí. Se despeje das pessoas. É. Tava esperando. Um beijo pra todo mundo. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelas perguntas. Eu acho que isso que é o mais importante que eu levo pra minha vida. É o amor. É o carinho. O respeito que vocês têm por mim e pelo meu trabalho. Um beijão. E obrigado, viu, Pim? E que tudo isso acabe logo. Vamos ficar em casa, povo. Pra tudo isso passar logo. Pra já já a gente estar aí na rua. Se Deus quiser, né? São Jorge também. E Ogum também. Que nos abençoe. Tá? Beijo, nega. Beijo. Um final de semana pra você aí. Aproveita pra me ensinar. Eu vou te ensinar esse negócio assim. Não, é assim. Beijo. Beijo, tchau. Beijo. 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 Obrigado.